Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim com um vídeo sobre cabelo, volume Muitas vezes a pessoa que te diz Ai que futilidade, tanto preocupas-te tanto com o teu cabelo Preocupas-te tanto com as tuas unhas Preocupas-te tanto com a roupa São as primeiras pessoas a se sentirem-se infelizes com a imagem delas Hoje vim falar-vos um bocadinho De uma transição Ou seja, da fase em que eu não gostava do volume Para a fase em que eu passo a adorar o volume Em que eu quero mais volume e não tenho Muito por causa da fase em que eu não queria volume E que eu ia por danificar bastante o meu cabelo O meu cabelo, como vocês podem ver É encaracolado Ele está assim um bocadinho misturado Porque eu tenho partes de cabelo mais lisas aqui atrás E tenho partes com mais caracóis aqui à frente O meu cabelo sempre foi assim Encaracolado Quando eu era mais nova, mesmo pequenina O meu cabelo era tipo ondulado Eu vou deixar aqui uma foto Sim, porque este vídeo vai ter fotos de antes e depois E vocês vão ver o escândalo que eu fazia ao meu cabelo Eu parecia um autêntico cairnish lambido Era horrível Agora que eu vejo não é Não gostava, não gosto Mas pronto, era assim que eu usava o cabelo Era assim que eu gostava E então eu tinha o meu cabelo mais ondulado Quando era mais pequena E conforme fui crescendo Os meus cabelos foram definindo E fui ficando com mais caracóis Eu tenho descendência africana Daí os caracóis Minha mãe é portuguesa Minha pai é cabo verde E hoje em dia eu adoro os meus caracóis Apesar de eles darem imenso trabalho E às vezes não pedecer de ter cabelo liso Porquê que eu vim falar sobre o volume Sobre caracóis Sobre cabelo Porque apesar de nós considerarmos Ou da sociedade considerar Futilidade Tanto maquiagem, cabelo Beleza, roupa, fashion, etc Muita gente considera isso uma futilidade A verdade é que isso é o motivo De muitos suicídios De muitas depressões De muitos problemas psicológicos Que se originam muitas vezes Por causa da imagem Ou porque a pessoa não se aceita Ou porque a pessoa não se ama Não gosta da sua imagem Não está confortável com a sua imagem Ou porque alguém faz sentir desconfortável Com a imagem que tem Quer seja através de bullying na escola Quer seja mesmo dentro de casa A família Porque muitas vezes isso acontece É a própria família Que acaba por fazer um bullying Sem muitas vezes se aperceber E o que faz com que isso influencie Todas as áreas de vida daquela pessoa Portanto, a nossa imagem não é a coisa mais importante Na nossa vida Mas a partir do momento em que nós não estamos Comfortáveis com isso Tudo o resto acaba por ir enrolado na bola de neve Eu lembrei-me de fazer este vídeo Porque já passei por uma fase em que não gostava do meu cabelo Já passei por uma fase em que não aceitava tão bem A nível do meu corpo Já fui muito magra E eu não gostava nada disso Eu tinha colegas e amigos Que me chamavam de garfo Diziam Se tivesses mais uma perna De azul um garfo Não sinto que tenho sofrido bullying Em qualquer momento da minha vida Mas sim, havia piadas Mesmo em relação ao meu cabelo Mas eu nunca liguei Muito sinceramente Simplesmente apertava Ou porque achava que este cabelo Dava muito trabalho Eu não sabia tratar dele A minha mãe também não sabia tratar dele Daí eu achava que hoje em dia É importante que as mães de crianças Com cabelos encaracolados Saibam tratar deles E saibam valorizar ao máximo estes caracóis E lembrei-me deste vídeo também Pelo facto de muitas vezes Eu passar na rua E ver pessoas com cabelos Que têm um mega potencial Com caracóis neste caso, claro Falo daquilo que conheço Da minha realidade Com imenso potencial E estão tipo assim Todos baixinhos Esticadinhos Com um produto no cabelo Que não combina com aquele tipo de caracol Ou mesmo sem produto nenhum O que faz com que fico todo frisado E cheio de volume Que era o que eu não gostava Quando era mais novo Porque eu não usava nada no cabelo Ou então apertado Mas e aqueles cabelinhos Tipo que saem assim para fora Como o meu também Quando eu aperto E muitas vezes vejo Essas pessoas tristes Com o cabelo que têm No sentido Ai meu cabelo é horrível Eu não gosto do meu cabelo Eu queria ter um cabelo liso Porque não sabem tratar do cabelo Porque depois no fundo Quando vem um cabelo bem tratado Ou quando vem o seu cabelo bem tratado Acabam por dizer Ai eu gosto bem do cabelo assim Mas eu não consigo fazer isto em casa E portanto Eu vim trazer este vídeo hoje Para falarmos um bocadinho sobre isso E para vos mostrar Que é assim possível Passar de um cabelo Em que não é assim tão bonito Para um cabelo muito bonito Basta às vezes trocarmos Os produtos que utilizamos Ou as técnicas que utilizamos E aprendermos a conhecer o nosso cabelo A imagem tem sim Cada vez mais uma importância Na nossa vida Tanto pessoal como profissional O segredo muitas vezes Está em sentir-nos bonitas Eu conheço algumas pessoas Que a meu ver Esteticamente falando Não são assim tão bonitas Não têm assim um corpo tão bonito Não se vestem assim tão bem Não se arranjam assim tão bem Mas quando eu olho para elas Eu vejo beleza Eu acho-as lindas Eu acho-as radiantes Eu acho-as cheias de carisma Porque elas estão-se pouco marimbando Mas realmente A gente sente Na postura delas E na presença delas Que elas não querem nem saber O que as pessoas pensam Elas sentem-se bem no corpo delas Sentem-se bem Com a maneira como se vestem E isso é lindo E passa a ser uma pessoa Que é bonita sim Em que eu consigo ver Os pontos bonitos daquela pessoa E os pontos positivos daquela pessoa Porque todos temos E a pessoa está feliz O que é que nós podemos querer mais Do que estar felizes Com a nossa imagem Temos nosso cabelo interaculado Liso Mais baixo Mais alto Mais volume Com menos volume É isso que nós queremos É ser felizes Com aquilo que somos Portanto Eu trouxe-vos hoje este vídeo Vou-vos mostrar um bocadinho Do passo a passo De como eu meto o meu cabelo assim Com um bocadinho mais de volume E de como o volume não é um vilão E o volume pode Ajudar-nos A gostar do nosso cabelo Se nós soubermos Aproveitá-lo ao máximo Portanto Tu Que estás aí E que tens o cabelo encaraculado E que não consegues tratar dele E que não consegues tê-lo De uma maneira Em que te sintas confortável com ele Deixa aqui nos comentários As tuas dúvidas Pode ser que eu possa te ajudar Mandas-me uma foto Do teu cabelo Eu vejo Ajudo-te E agora passa assim Para a passada Massa mais Secador Todas as tuas Quais são pequenas dicas Não tenham medo de aplicar creme Ok Acho que já tomou uma quantidade A quantidade vocês acabam por ir percebendo Conforme vão aprendendo A conhecer o vosso cabelo Pronto Para finalizar Eu vou deixá-lo secar O máximo possível E depois vou finalizar com o secador Porque só com o secador É que eu consigo Ter o volume que eu quero Se eu deixar o meu cabelo secar natural Ele acaba por ficar muito baixo Acaba por ficar assim Muito merradinho Vou encaixar os caracóis aqui dentro Depois vou apenas enrolar assim Mas sem fazer muita força Depois desta toalhinha Tenho aqui uma pregazinha Para prender aqui Num bonzinho atrás Já está Olha foi a minha sogra que me ofereceu Pronto Agora que deixei o cabelo secar A maioria da água Portanto ele já não está tão molhado Vou então secar com o secador Com a cabeça para baixo Levantando a raiz Para que ele ganhe mais volume Convém secar o cabelo Quando ele está menos molhado Para perdermos menos definição Eu vou secar com o difusor É a maneira que eu mais gosto de secar Mais uma vez Para que ele perca menos definição E numa velocidade mais lenta Com um ar mais frio Porque o ar muito quente Como vocês sabem Danifica o cabelo Portanto vamos usar um ar mais frio Uma velocidade mais lenta E com o difusor Para aumentar o volume E para não danificar Nem os cachos Nem a definição Ok Este é arrosado com o cabelo seco Agora o que eu vou fazer É tentar ativar ainda mais o volume Portanto eu vou amassar bem O cabelo Todo Com o pente de garfo Vou tentar descolar E levantar a raiz Do cabelo Vamos pôr assim Eu já vos expliquei isto Noutro vídeo Que eu tenho aqui no canal Onde dou algumas dicas De como eu trato do meu cabelo Eu vou deixar aqui o link à luz Pronto E vamos então fazer isto Levantar assim a raiz Depois podemos voltar a dar um bocado Com o secador Sempre de baixo Para aumentar ainda mais o volume Mas pronto Eu já gosto dele assim Eu gostava de ter mais cabelo Mais volume Mas não posso Mas o importante E o que eu quero deixar aqui Como mensagem é Amem e aproveitem Os vossos pontos fortes Se um deles for o vosso cabelo Usem-no E acima de tudo Amem-se Aproveitem a parte interna Para mandar cá para fora Sintam-se bem com a vossa imagem Lutem por ter uma imagem que vocês gostam Claro que sim Nós temos que melhorar Por exemplo eu amo o corpo Eu gostava de ter menos barriguinha Eu gostava de ter menos solito Mas pronto Isso não me influencia E eu não deixo de me sentir bem Ou por ter uma barriguinha Ou por ter solito Portanto É mudar o mindset A verdade é essa Mudar o tipo de maneira de pensar Amar-nos e respeitar-nos-nos Acima de tudo Eu vou vos deixar aqui Algumas fotos Para que vocês possam ver Como é que eu parecia Um caniço Já tenho esta Que a minha irmã se lembrou De ir desencantar Não sei aonde Onde o meu cabelo está Estava todo molhado Assim o meu cabelo Todo molhado de casa Pingava Cheio de gel Um gel Nada tinha a ver Com o meu tipo de cabelo Quando era a altura da escola Eu lembro-me Que eu usava sempre um coque Aqui Mas tipo super esticado Eu lavava o cabelo Todos os dias Apertava o cabelo Todos os dias Molhado Quer fosse rabo de cavalo E deixava os caracóis com gel Quer fosse o coque Que era o que eu usava mais Sempre o meu molhado Isso foi danificando o meu cabelo E eu fui perdendo Muita quantidade de cabelo Eu hoje em dia Tenho muito menos cabelo Do que eu tinha Nesta altura Por exemplo Que eu tinha imenso cabelo Mas como podem ver Eu não usava creme Nesta altura O meu cabelo estava grande Estava bonito Mas não tinha creme Automaticamente estava ferizado E os caracóis não definiam Portanto Invistam em produtos Que vos ajudem A valorizar o vosso cabelo Se tiveres por aí Uma amiga Que tem o cabelo encaracolado E não sabe como fazer Para o valorizar E a ganda com ele Muito chapado É assim Depende Se a pessoa também gosta assim Não é Mas às vezes a pessoa gosta assim Porque não usa E tem medo de usar E tem medo de usar Outra maneira Portanto Experimentem Enviei-nos Partirem com ela Este vídeo Para que ela possa Se calhar Despertar o humor Pelo cabelo dela Porque foi sim Também assim Que eu Despertei o humor Pelos meus cabelos Foi a ver vídeos Foi a aprender A usá-lo de outras maneiras O corte também É muito importante Eu falo-vos disso também No outro vídeo Partilhem com ela Partilhem nas vossas Redes sociais Sigam-me nas redes sociais Se quiserem Acompanhar Tudo o que se passa Pelo canal E pelo blog E não me gozem das fotos Ok Obrigada Tchau Até ao próximo vídeo Existe uma diferença Entre ser influenciado E ser influenciável E quem É que Dentre todos nós Não é um ser influenciado De alguma forma É sobre isso Que eu vos venho falar hoje Sobre alguém Que me influencia Já há alguns anos Que me foi influenciando Numa primeira fase De uma forma inconsciente Em que eu não percebia isso E neste momento De uma forma consciente É uma pessoa que eu sigo Porque eu quero Na qual eu me inspiro Em uma série de coisas E que eu tenho orgulho Em dizer isso Não é a única Influenciadora digital Que eu sigo Não é a única Influenciadora digital Que me influencia Mas são influências Que eu permito Que entrem na minha vida No mundo que corre Nós somos alvo De influências vidas De todo lado Por mais que nós não queiramos Nós desde pequenos Somos influenciados Por alguém Quer seja pelos nossos pais Em primeiro lugar Pelos nossos irmãos Pela nossa família Pelas pessoas que estão Ao nosso redor Costuma-se dizer Que nós somos o espelho Das 5 pessoas mais próximas A nós Portanto É impossível Nós não sermos influenciados De alguma forma Cati Tá Que é a sua 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 Tchau, tchau.